É isso aí gente, já estamos de volta, rapidinho, quero te convidar também a participar comigo através do nosso facebook.com barro diário de Tresópolis. Lá você encontra, além dos nossos convites de participação, que essa semana realmente mostraram que o pessoal gosta de falar e gosta de colocar a sua opinião, e também tem os nossos links especiais, as nossas reportagens especiais também, e a nossa primeira página, que eu não esqueci não, tá gente? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a primeira página, que como eu disse para você, o programa hoje está corrido, a gente está com muitos convidados, vamos falar de vários assuntos importantes, então daqui a pouco a gente mostra para você, e a primeira página que está lá na fanpage. Se você já quiser ir dando uma olhadinha, fique à vontade, está lá na fanpage do diário. Se você curtir a nossa fanpage, você tem acesso a tudo isso na sua timeline. Todos os dias de manhã você recebe aí na sua timeline a nossa primeira página para você se informar, né? Ficar bem informado, como você sabe que tem que ser aqui na nossa cidade. Para ficar bem informado não tem outro jeito não, não adianta procurar em outro lugar, tem que ir na nossa página do Jornal Diário de Tresópolis, tá bom? Olha só gente, daqui a pouquinho, um bate-papo especial com a nossa amiga Carol, veterinária, a moça que cuida da comidinha dos pets, né? O pessoal está falando assim nas redes sociais. Ah, manda um abraço para aquela moça que cuida das comidinhas dos pets. Já conseguiram até um apelido carinhoso para a nossa amiga Carol. A Carol vai estar aqui daqui a pouco, vamos falar sobre um assunto importante, né? Aproveitando aí essa ocupação hoteleira maravilhosa que nós estamos tendo aí nesse feriado, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da relação hotel com os pets, né? Que é uma relação às vezes até conflituosa. A Carol vai falar um pouco sobre isso com a gente, entre outras coisas, né? Claro que a gente vai fazer pergunta para ela aqui agora. Mas o nosso assunto agora, gente, olha só, no dia 9 de abril é comemorado o Dia do Aço. Sabia que existe o Dia do Aço? Pois é. E aí você vai se perguntar, poxa Anderson, para que existe o Dia do Aço? É justamente para isso, né? Para lhe mostrar a importância deste item que tem aí impulsionado o crescimento de todas as grandes cidades do planeta, né? Tem sido um utensílio, digamos assim, dos mais importantes no desenvolvimento e no progresso, né? Que a gente sempre espera. E para falar sobre isso, não tem jeito, né? A gente tem que convidar aqui a galera que entende do riscado, né? Estou tendo o prazerzaço de receber aqui mais uma vez meu amigo Felipe Coelho, que está aqui, né? A Dadafel, a gente está sempre mostrando a Dadafel aqui, mas por conta da agenda desse cara aqui que está sempre lotada, fica um pouco mais difícil trazê-lo aqui, mas ele sempre dá um jeitinho de vir aqui conversar com a gente. Felipe, bom dia, obrigado pela tua participação mais uma vez. E é isso, né, cara? Às vezes a gente não tem a dimensão da importância do que representa realmente o Aço nas nossas vidas, nas vidas das grandes cidades, né? A gente não consegue dimensionar a importância desse item tão importante. Muito bom dia, muito bom dia aqui para todos os amigos da TV Diário, especialmente, entendeu? Aqui para o Andes, para o Clébia. Muito bom dia, entendeu? A todos os telespectadores, principalmente, entendeu? O Laudavio e o Gabriel. Davi e o Gabriel estão lá curtindo. Eles fizeram questão, é, Laudavio e o Gabriel. Tá, mas eu vim aqui falar sobre essa questão lá do Aço, que é uma indústria de base. Se você prestar atenção, você lá vai lidar com o Aço o dia inteiro. Se você for fazer uma refeição no seu talher, vai ter uma liga de Aço, entendeu? De algum tipo. Você está morando em uma construção que tem Aço. Se você... Ah, mas eu moro em uma casa de madeira. Não tem importância. Lá as dobradiças das portas são de Aço. Aqui se você virar para cima, lá as telhas, aqui toda a estrutura aqui do estúdio, feita em Aço. Entendeu? Lá os óculos que você usa, lá o cinto, lá os ilhoses, lá do seu tênis, lá do seu calçado. Se você for prestar atenção, lá no pneu do seu carro, lá tem aqueles... Tem a malha de Aço. A malha na estrada que você anda. Lá todas as malhas por debaixo do asfalto. E assim vai. Nós entendemos que o Aço está presente em tudo na vida. É verdade. E nós vendemos Aço. Então a gente se sente muito honrado em participar de uma indústria que está presente na vida de todas as pessoas. E que serve de base para muita coisa. Desde a eletrônica, até, entendeu, aviação, entendeu, lá da bombilística, até decoração, lá da construção civil, a serralheria. Tudo que você possa lá imaginar. É, é um elemento presente, como o Filipe disse muito bem, em toda a nossa vida. Não tem jeito. Agora eu quero aproveitar também a presença do Filipe para falar um pouco sobre um título que a da Fel recebeu recentemente, e que faz muita diferença, porque é um título que vem do próprio colaborador, né, gente. Não é nada imposto por uma empresa, por um segmento. É o próprio colaborador que escolhe, né, que é o Great Place to Work, né, que é assim, gente. Eu acho, eu imagino que seja, para a empresa, um dos títulos mais importantes, né, uma das maiores conquistas, que é você ser considerada um excelente lugar para se trabalhar, né. A gente não teve oportunidade ainda de falar com o Filipe sobre isso, mas eu queria aproveitar essa presença aqui para falar um pouco sobre isso. O que representa para a da Fel, eu imagino o que represente, né, mas é melhor você me dizer o que representa, porque é isso, né, é essa legitimidade de vir do próprio colaborador, isso faz a diferença, né, Filipe? Sim, assim, foi muito bom você ter falado nisso, porque isso é uma coisa que nos enche muito, de muito orgulho. Só duas empresas daqui da cidade já conseguiram, deu já esse título, e pouquíssimas empresas no Brasil, porque você tem um ranking muito restrito. Nós participamos já dessa pesquisa já há alguns anos, ela é feita por um instituto que é seríssimo, ele tem lá em 45 países, se eu não me engano, é uma pesquisa que é feita com a mesma metodologia nesses 45 países, na qual os colaboradores, eles respondem a pesquisas lá sobre o seu trabalho, o seu local de trabalho. E são pesquisadas questões lá do seu chefe direto, do seu setor, e se pesquisam cinco pilares, entendeu? Que é, entendeu, da questão lá da credibilidade, do orgulho, da questão da camaradagem, da questão do local de trabalho em si, e da satisfação da pessoa. São cinco pilares. E sendo que nós, sistematicamente, temos participado e temos pegado o feedback, apesar de ser 100% sigilosa, isso é no mundo todo, mas você recebe lá um feedback. E nós procuramos lá corrigir e fazer melhorias em cima desse retorno. E isso nos encheu de muita gratificação, porque em 2016, nós entramos no ranking nacional do varejo. Ficamos em 25º lugar. Nós estivemos lá em São Paulo, junto com a premiação, junto com grandes redes de varejistas, com marcas sensacionais. E sendo que a da Fel, que é uma empresa que começou aqui na cidade com dois funcionários, no ano de 90, com muito esforço, a dedicação do meu pai, dos meus tios, hoje consegue estar no cenário nacional, lá sendo mostrado como um dos exemplos de um local de trabalho saudável, de local de trabalho que as pessoas gostam de trabalhar. E isso, como você falou, não é uma pesquisa que eu pago para alguém lá, não é um consultor que faz, não sou eu que digo, eu nem tenho acesso. Hoje está começando de novo, lá nem sabia que a gente tocava nesse assunto. Hoje já está, entendeu, já correndo os formulários online, lá por 15 dias, no Brasil inteiro e em alguns lugares do mundo também, os funcionários entram lá e respondem, tem 15 dias para isso. É totalmente voluntário. Eu só divulgo, gente, vai ser dia tal até o dia tal. Eu não posso dar presente, não posso dar benesse nenhuma para ninguém responder nada. Se o funcionário não quiser responder, ele não responde. E se não atingi lá um percentual de respostas, você fica de fora da pesquisa. É uma coisa totalmente voluntária. E isso nos deixa muito felizes, porque os nossos colaboradores falando isso. É muito representativo mesmo, porque a gente sabe, primeiro, da seriedade. Essa pesquisa é feita no mundo inteiro e não só com empresas segmentadas. São todas as grandes empresas do mundo que participam. E aqui no Brasil, sobretudo, as grandes marcas estão juntas. Tanto que o Felipe falou. Estava lá em São Paulo junto com as grandonas. Vamos pensar, poxa vida, eu conheço a da Fiel numa história recente. Que vamos colocar, não sei, de uns oito anos para cá. Acho que o primeiro contato que nós tivemos tem mais ou menos esse tempo. Vocês trabalham com aço, mas vocês têm uma gestão de aço. É uma coisa bacana. Isso é verdade. Eu falo do aço mesmo, mas não aquele aço que machuca. É o aço mesmo que é isso. Te sustenta. Que te sustenta. E eu acompanhei a história da da Fiel nessa história recente. E o planejamento que vocês tiveram, quer dizer, toda a ocupação que vocês tiveram com o desenvolvimento de pessoas, da expansão de vocês, do não agredir a expansão daquelas pessoas que estavam ali dentro. Então isso daí eu coloco porque eu vi, de uma certa forma, nós trocamos figurinha em alguns momentos nesses últimos anos. E é muito bacana, Felipe, porque a gente, aqui em Teresópolis, temos um grave problema de desmerecermos aquilo que é nosso. E a da Fiel é teresopolita, a gente pode dizer, é nossa. E com um trabalho primoroso, um trabalho realmente sério, um trabalho importante. Porque essa pesquisa, para ela acontecer, não é assim que ela acontece. Você tem todo um percurso para você chegar até aí. E a primeira vez que eu visitei, eu tenho uma lembrança, tenho inclusive o gift, o presentinho, uma bigornazinha, está na minha casa até hoje. Eu fui fazer uma visita técnica com o pessoal do Sebrae lá na da Fiel e quem nos recebeu foi o Felipe. E eu lembro lá atrás, que isso já tem quase isso, oito anos, o teu projeto, o teu planejamento, as tuas, quer dizer, as tuas ações para chegar até hoje. Então é parabéns mesmo, eu acho mal barato. E a gente tem que reconhecer publicamente isso. Mas eu vou pedir licença para contar uma historinha muito rápida. Isso tudo começou quando nós assinávamos algumas revistas, eu e meu pai, para que nós pudéssemos lá nos inspirar em gestão e tudo. E então, todo ano saí na capa da VOCSA, as melhores empresas para trabalhar no Brasil. E num dia depois do expediente, eu falei com o meu pai, lá tinha a revista em cima da mesa dele, eu falei assim, pai, vamos colocar a da Fiel nesse ranking? Aí ele riu para mim e falou. Ele riu, mas aí... Aí ele viu que eu estava falando sério e ficou meio assustado. Eu falei, pai, vamos colocar. Não sei lá em quantos anos. E foram 12 anos para isso. Como você falou de planejamento, 12 anos para de melhoria, melhorias, trabalho, muita dedicação, mas nós conseguimos. É verdade. Ficou em 2016. E vamos manter e, se Deus quiser, subir no ranking. Vamos subir, vamos subir. Vamos mostrar mais esse ranking. Agora, Felipe, vocês prepararam também uma semana do aço, né? Queria que você falasse um pouco, né? A clientela, você está vendo aí o nosso amigo Rica colocou na tela para a gente acompanhar. Porque temos que... A gente já viu aqui a importância que o aço tem na nossa vida. E aí, a galera da Constituição Civil aproveitou uma semana aí com opções bacanas, com promoções e condições especiais. Queria que você falasse um pouco o que vocês prepararam para essa semana. Sim, nós preparamos uma semana voltada para a conscientização disso que eu falei, entendeu? Mostrando que o aço está presente nas nossas vidas, no cotidiano, em tudo que você possa vir e imaginar. Mas também para, entendeu? Ir lá oferecer condições comerciais e condições especiais. É verdade. Uma forma de homenagear o aço e homenagear os nossos clientes também, lá de quebra, para fazer os dois. Nós fizemos uma semana de promoções e que tem surtido efeito, o pessoal tem gostado. E que a gente está aí mesmo para valorizar e mostrar outros produtos que as pessoas não conhecem. De aço, mas com novas tecnologias, uma nova forma de aplicação que é importante também estar atualizado. Eu sempre parto nessa tecla. Se atualize, se informe. Nós temos novos produtos que funcionam melhor, entendeu? Que consomem menos. Enfim, tudo isso é muito positivo. É importante você conhecer essas novas tecnologias, né, Felipe? Elas nos dão respaldo, inclusive, para empreendermos, né? Se nós tivermos essas ferramentas nas mãos, fica muito melhor, né? Gente, agradecer demais a presença do Felipe aqui, porque eu sempre falo aqui da Dadafel, sempre que a gente vai fazer matéria lá, né, Kleber? Sempre que a gente vai mostrar. A gente mostrou agora recentemente a caçulinha lá do grupo, né, a Carton, que está fazendo o maior sucesso, que tem, além de tudo, uma preocupação, não com um segmento que está crescendo, não, mas com uma indústria limpa, uma construção limpa, uma coisa que traz benefícios para o nosso planeta, né, que é renovável, enfim. São essas preocupações que a gente tem que admirar e tem que enaltecer sempre. E para a gente aqui do Diário da Manhã é sempre um grande prazer receber o Felipe aqui, porque é um desses empresários que enche a nossa cidade de orgulho, é uma daquelas empresas que a gente bate no peito e fala assim, ó, é de Teresópolis, gente, né? Ao lado aí da Alter Data, de muitas outras marcas que a gente gosta bastante e que sente muito orgulho e que o Teresopolitano se sente representado, né, Felipe? Eu tenho certeza absoluta que você percebe isso, né? Seja o profissional da área da construção, seja o Teresopolitano de uma forma geral, a gente se sente representado pela Dadafel. Eu acho que isso talvez seja uma grande recompensa pelo esforço, né? Não, mas, ó, eu tenho uma coisa para os coleguinhas que estão em casa. Sabe o que é que eu aqui quando chamo de coleguinha é porque não é amigo, né? É uma outra parte. É que tem muito coleguinha que inveja, né? Ah, mas isso faz parte. Inveja porque vê agora. Ninguém te pergunta, mas que preço você pagou para chegar até aqui? Já te vê lá. Então é o seguinte, o coleguinha que inveja empresários, empreendedores, né, como o Felipe, uma empresa como a Dadafel, usa como inspiração. Isso. Pega isso, olha, vai pesquisar, pergunta como é que foi, né? Vai lá bater um papo, vai tomar um café, porque eu tenho certeza que vão te atender. Então, sabe o que eu acho tão feio esse negócio da inveja? Você fica invejando. Até falar que é sorte. É. Pior ainda. Nossa, que sorte que esse cara teve, né? Que sorte que tu deu, né? E você deve escutar isso. Mas como você não queria crescer? Você trabalha com aço. Aí quantos trabalharam com aço e quebraram? Ninguém conta isso. É verdade, né? Então, é inspiracional. É isso aí. Felipe, obrigado pela tua participação. Gente, muito obrigado a vocês pelo espaço aqui, entendeu? Pela sempre recepção muito calorosa de vocês. Então, muito obrigado pelos telespectadores também, pela audiência. Muito obrigado, gente. Obrigado a você. Transmito os nossos parabéns lá, a equipe, né? O papai, que está sempre acompanhando a gente também. Um grande abraço a todos eles. Isso aí. Bom, vamos fazer o seguinte? Vamos para o intervalo comercial rapidinho? Daqui a pouco vamos falar de mais coisas interessantes. Não sai daí. Daqui a pouco eu estou de volta. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.